E chegamos na nossa quinta e última plataforma, que é o Little Bit, de uma empresa chamada Sphero. Que aliás, tem um produto do robô BB-8 do Star Wars, que quando lançou foi uma febre. Inclusive na época eu estava na Disney, isso em 2017 se não me engano. E eu estava louco para um robô desse, mas acabei não encontrando lá. Mas vamos lá, voltando para o principal, que é o Little Bit. Esse kit tem como objetivo de ensinar conceitos básicos de eletrônica e programação. O interessante do Little Bit é que ele não usa conexões em fio. A sua utilização é muito mais intuitiva e até fácil para quem não sabe eletrônica ou para a garotada muito nova. Os componentes eletrônicos são pequenas peças em formato retangular ou quadrado. E você consegue conectar uma na outra por conta de ímãs que essas peças têm. Esse magnetismo faz não só as peças se conectarem, como também gera uma conectividade e alimentação de uma peça para a próxima. Então é como se estivéssemos montando um circuito eletrônico, como montamos um robô em Lego, conectando uma peça de cada vez. Assim como o Cubeto, o Little Bit tem um sistema à prova de erros. No caso do Cubeto, eu te mostrei que não tem como você colocar uma peça na posição errada, porque ela só se encaixa em uma certa posição. O Little Bit parte dessa mesma ideia, mas utilizando ímãs. Então se você acabar conectando a peça errada, você não vai conseguir, porque os ímãs vão se repelir. Então a tecnologia por trás desse kit é muito inteligente e eu fiquei maluco quando eu mexi pela primeira vez, porque é realmente uma ideia absurdamente genial. O Little Bit também segue a mesma ideia do Microbit de não ser apenas um produto, mas toda uma comunidade que se realimenta e engaja uma com a outra. As idades recomendadas são acima de 8 anos. Existem diversos kits da Little Bit, mas vou falar o que tem no kit tradicional. Nesse kit vem um cabo USB, dois botões, um DIMI arredondo, que é um interruptor, tipo os que tem em ventilador para regular a velocidade das paz. Um DIMI horizontal, um sensor de pressão, três peças de fio que te ajudam a alargar a montagem, uma divisão que te permite aumentar a quantidade de espaços para você conectar componentes, um Cold Bit, que é basicamente onde você conecta os outros componentes, um Bar Graph, que é uma série de 5 LEDs, um servomotor, um alto-falante e uma matriz de LED arredondada e uma caixa para você guardar as peças. Como eu disse, existem diversos preços e diversos pacotes de Little Bit. Os valores ficam na faixa de 64 dólares a 400 dólares, que ficaria aproximadamente entre 350 reais a 2 mil reais. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, deixa seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal e fica ligado porque esse vídeo vai ter uma parte 2, em que eu vou trazer mais outras 5 plataformas muito legais que vão cumprimentar muito essas 5 que eu falei aqui. Então, muito obrigada para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho